Salmo 71, 72 As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor 1, 2, 3, 4 As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor 2, 3, 4 Lá é o Rei, Vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça Ele governe o Vosso povo Com equidade Ele julgue os Vossos pobres As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor 2, 4, 5 Nos seus dias a justiça florirá E a grande paz até que a lua perca o brilho 3, 4, 5 De mar a mar estenderá o seu domínio E desde os rios até os confins de toda a terra As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor 2, 5, 6 Os reis de Tarse e das ilhas hão de vir E oferecer-lhes os seus presentes e os seus dons 3, 6 Os reis de toda a terra hão de adorá-lo E todas as nações hão de servi-lo As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor Libertará o indigente que suplica E o pobre ao que ninguém quer ajudar Ter a pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes salvará As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor Amém Amém